Música No dia 28 de setembro, o governador do estado de São Paulo, João Doria, esteve visitando o município de Barueri. Ao lado do prefeito Rubens Furlan, da deputada federal Bruna Furlan, do presidente da Câmara de Barueri e Vereadores, visitou as obras do hospital regional Rota dos Bandeirantes, que está sendo construído no bairro do Jardim Paulista. Fruto de uma parceria entre a prefeitura de Barueri e o governo do estado de São Paulo, o hospital terá uma área útil de 64 mil metros quadrados, 10 pavimentos, 400 leitos para atender toda a demanda da região oeste. Estou aqui com o presidente da Câmara de Barueri, vereador Toninho Furlan. Presidente, qual a importância do hospital para a região oeste, mais precisamente para o município de Barueri? Jeremias, essa é uma obra necessária já há tantos anos, né, que a cidade de Barueri, a nossa região, vem solicitando junto aos outros governadores que passaram. E agora o governador João Doria, em parceria com o prefeito Rubens Furlan, atenderam a nossa demanda, não a demanda necessária do município de Barueri, mas de toda a região que é muito carente em número de leitos. E com esta obra, nós vamos atender todos os municípios aqui da região oeste. E isso vai desafogar o nosso hospital municipal, né, que é o Francisco Moran. Em seu discurso, o prefeito Rubens Furlan destacou a importância de se ter bons governantes preocupados com a população. Quando alguém ruim assume a prefeitura, o governo do estado, a presidência da república, Só notícia ruim, a gente recebe só notícia ruim. E quando é bom, é uma notícia boa atrás da outra. E a prova está aqui, Barueri é um hospital, são outros investimentos, são as notícias boas que vêm. Já o governador João Doria falou da importância do Hospital Rota dos Bandeirantes para a região oeste. E, minha gente, fico feliz também, porque este hospital aqui, orgulho não é só para o povo de Barueri, orgulho para todos. Olhem ali, virem, dêem uma olhada na dimensão da obra. Essa obra, minha gente, é o maior hospital em construção no Brasil neste momento, é aqui em Barueri. 400 leitos. A maior que eu sei para que venham muitos mais hospitais, maiores do que este, inclusive. Mas, de fato, Bruno, hoje, é o maior hospital em construção no Brasil. O convênio para a construção do hospital regional foi firmado no ano de 2019. A Prefeitura de Barueri doou o terreno e custará metade da obra. A outra metade e o gerenciamento do hospital depois de pronto, fica a cargo do governo do Estado de São Paulo. A obra está prevista para ser entregue no final do ano de 2022. Música Música